Novidade! Foi lançada hoje para o Minecraft uma nova atualização e o bacana é que essa atualização de hoje é um sinal de que a versão final, a versão release do tema 1.21 está muito próxima. Bom, e antes de prosseguir, quero apenas recomendar esse vídeo aqui, tá? Que é um top 10 addons que eu postei recentemente no canal e quero recomendar a parte 2, que também é esse outro top 10 addons. Eu vou deixar os links aqui na descrição, são addons incríveis e que na boa trazem ótimos recursos para o jogo, mas bem, agora vamos prosseguir. Então bem pessoal, já estou aqui no site oficial do Minecraft, a nova atualização que temos hoje é essa aqui, a Minecraft 1.21, pré-release 1. Só lembrando que quando eles entram nessa fase de pré-release, é porque a versão release está muito próxima. Mas bem, antes de ler as informações, temos aqui na imagem um portal do Nether, onde o jogador está lançando obsidias, já que o outro jogador está com o bot laçado, entre outros detalhes, tá? Aqui vamos conferir, a página é essa, não é uma página tão grande assim, tá? O que temos aqui são as alterações, alguns ajustes, então por isso vou focar nas partes principais. Mas notem que a lista de correções de bugs é muito grande, mostrando que a equipe do Minecraft está aproveitando essas versões para corrigir, tá legal? O que precisa ser corrigido. Bom, traduzir, e aqui tem os resumos para essa versão de hoje, eles falam que com essa nova versão temos os barcos laçáveis, temos aqui as pérolas que agora tem capacidade de atravessarem o portal, e correções de bugs. Eles continuam falando que com essa versão de hoje, eles estão removendo temporariamente a funcionalidade de acender os blocos com aspecto flamejante, tá? Porque eles querem refiná-lo ainda mais, ou seja, é uma função que deve ser introduzida mais adiante. Bom, prosseguindo temos aqui as novidades, tá? Aqui tem o tópico sobre gerador de teste sinistro, que no caso é o Trial Spawner naquela fase ominous. Aqui é dito que os mobs removidos por um Trial Spawner convertido para o estado sinistro, agora deixam cair no chão todos os itens que eles pegaram anteriormente, tá? Temos aqui essa informação, aí prosseguindo temos aqui a parte de mudanças, onde é dito que a velocidade do ataque da Mace foi alterada para 0.6. Cara, eu só não lembro quanto tava antes, era bom que eles colocassem essa informação, mas vemos aqui que a Mace, que é a clava, ainda tá sendo ajustada, tá? Não foi finalizada. Prosseguindo, portas de diferentes materiais agora podem formar uma porta dupla, cara, que legal. Prosseguindo, a Pérola Duenda é agora lançada através dos portais, podem teletransportar os jogadores para uma dimensão diferente daquela em que eles estão atualmente. Muito bacana isso aqui e temos aqui que agora é possível montar entidades como cavalos ou minecarts através de portais, ou seja, quando você tiver nessas montarias, você poderá atravessar os portais. Temos uma observação aqui, olha só um subtópico. Algum dos entidades através dos portais, o atraso, ou melhor, o atraso antes do teletransporte não é aplicado. Bom, então olha só, de volta aqui no Minecraft, vamos testar essas mudanças que tivemos hoje. Olha só que legal, primeiramente eu vou testar aqui o bot do jogo, vou escrever aqui bot e vou pegar um laço. Isso aqui é algo que chegou agora para Java, mas já tem na Bedrock, agora podemos clicar aqui e laçar o bot. Volto a dizer, esse recurso já tem na versão Bedrock Edition, no entanto, chegou apenas hoje para Java, ou seja, se trata de uma paridade. Deixa eu até fazer um teste aqui rapidinho, deixa eu colocar aqui alguns aldeões, entra aí pessoal, prontinho, esse aqui já foi. Será que esse outro vai também? Foi, deixa eu fazer um teste aqui. Cara, muito top, muito legal, será que dá para laçar vários de só uma vez aqui, de uma vez só? Deixa eu colocar aqui um, laçar no outro, dá para fazer assim, enfim, dá para você laçar realmente várias embarcações. Deixa eu até pegar aqui um outro, agora olha só o bote com baú, quero ver se vai funcionar também, se não tem nenhuma mudança. Laço, ou seja, dá para laçar também, cara, algo bem interessante. Bom, outra mudança que temos aqui é que agora podemos jogar essa pérola aqui para atravessar os portais. Então olha só que legal, deixa eu até colocar no mal sobrevivência, vou lançar a pérola, lancei, ela caiu do outro lado e eu atravessei. Galera, isso aqui é bem legal e é uma função interessante. Deixa eu ver jogar novamente. Opa, funcionou, só que tem um detalhe, tá? Quando vocês forem fazer isso, é bom ter um certo cuidado, porque se vocês jogarem a pérola e no outro lado tiver lava, aí vocês podem cair, tá? Primeiro momento eu recomendo que vocês atravessem o portal a pé para conhecer a região, para saber se não tem nenhum perigo no outro lado. Aí depois, olha só, se fosse ali, eu já estaria levantando. Mas aqui está tudo bem, tá? Então fica a dica, primeiro momento, atravessem a pé e depois vocês começam a usar as pérolas. E deixa eu testar aqui, tá legal com a montaria, com a entidade. Bom, então vamos lá, deixa eu colocar um cavalo aqui, já deixa eu alimentar ele bastante, dessa forma. Já está com a pança cheia, agora eu vou montar. Ele vai soltar os corações já já, assim eu espero. Prontinho, cara, estou com as partículas ativadas, se não soltou o coração não deu para ver, mas não tem problema. Vamos atravessar, deixa eu atravessar também no mal sobrevivência. Atravessei e, pessoal, funciona normalmente. Mas a grande questão é, Renan, como é que estava antes? Não era assim? E não, pessoal, vou mostrar agora o que estava rolando. E também, pessoal, voltei para a versão anterior para vocês conferirem, tá legal, como era antes. Primeiramente, vamos testar aqui a questão do laço, só para vocês conferirem que o laço na versão anterior não poderia laçar os botes. Percebam que aqui temos um bot, tá legal, e se eu clicar com o laço, eu vou apenas entrar nele, não tem a possibilidade de laçar, nem aquele ali. E nesse aqui, olha só, se eu clicar, eu interajo, eu entro, enfim, o laço realmente não tem essa possibilidade antes na Java, mostrando uma das diferenças. Outra diferença em relação à pérola do Ender, olha só, temos ali o portal, da mesma forma, deixa eu testar no mal sobrevivência. Se eu jogar a pérola, a pérola simplesmente, não digamos que vai arremessar um personagem, não vai fazer com que eu atravesse, nem no mal sobrevivência e nem no mal sobrevivência. E nem no mal sobrevivência, nem no mal sobrevivência, nem no mal sobrevivência, inclusive, deixa eu atravessar aqui e vamos testar de lá para cá também. Vou jogar a pérola, não funciona, tá, nem no mal sobrevivência, nem no mal sobrevivência, ou seja, era um recurso que realmente não tinha, tá, na versão Java Edition. Só que tem um outro detalhe, temos também aqui a questão do cavalo, como é que era antes. Então, olha só, estou no mal sobrevivência, vamos atravessar, vamos vir aqui, ficar aqui parado um tempo, e olha só, simplesmente não vai, montado não dava certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer, tá legal, dessa forma aqui, o cavalo eu acho que já foi, e agora estou indo eu. Simplesmente montado não ia, mostrando aqui a nova atualização do Minecraft, facilitou muitas coisas aqui para os jogadores. Ah, pessoal, e um detalhe, voltei aqui na página de atualização só para falar uma coisa. Eu acabei não detalhando muito, mas aqui na parte de bugs sobre essa atualização que foram corrigidos, alguns problemas graves estavam acontecendo, mas que infelizmente foram corrigidos, tá legal? Problemas relacionados ao Portal do Fim e vários outros, mostrando que temos aqui uma relação bem grande, ou seja, a equipe do jogo está realmente aproveitando esse momento para fazer as correções necessárias. E eram muitas coisas relacionadas aos recursos da atualização 1.21 e até mesmo relacionado a outros recursos, tá? Percebam que os bugs eram vários. E para quem não viu o vídeo que eu postei mais cedo no canal, foi esse aqui, ao que parece uma arte oficial da atualização 1.21 vazou. Para quem não viu, eu recomendo esse vídeo, beleza? Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo, tá legal? Foi uma atualização bem interessante para fazer alguns ajustes para esses recursos importantes, mas como eu já falei em outros vídeos, nesse momento dificilmente o Minecraft vai trazer adições, tá? Novos recursos. É realmente praticamente os últimos momentos da atualização 1.21 antes da versão release. Então agora vamos aguardar o lançamento, provavelmente o release da atualização final da RFK para o próximo mês. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo. Falou!